não deixa de ser um excelente resultado. Vemos já nas imagens Armindo Araújo, ao volante do Citroën Saxo Kitkar, Armindo Araújo que dominou por completo a chamada F3. Uma F3 que neste calivinho de Madeira, e falando um pouco das participações anunciadas e que se vieram a confirmar, este ano, em detrimento de alguns FIA que poderiam enriquecer a lista de inscritos, a organização, e a meu ver, em boa hora, optou por um equilíbrio de FIAS-B que, pela sua consistência de andamentos e equilíbrio, poderiam ser um garante de competitividade e espetáculo nesta 43ª edição do Rally, edição, como já referimos, candidata ou campeonato do mundo de rallies. Isso realmente veio a acontecer, tanto na Fórmula 3, onde Armindo Araújo, desde muito cedo, se destacou, o nível de participantes, também contando com o atual campeão nacional Adreside Lopes e Luís Lisboa, foi um nível que consideraria mesmo bom. Houve realmente espetáculo dentro destes pequenos F3, e destes pequenos milha-seixentos, e também, como dizia, a nível de luta pelos lugares cimeiros da classificação geral, houve, sem dúvida, um equilíbrio muito grande, e nomeadamente entre André Aguini e Miguel Campos, que...